Quem não viu, vou tentar depois dar um zoom. Olha uma alontra ali, comendo. Como eu estou de caiaque, está meio ruim de remar ao mesmo tempo. Está mergulhando ali e comendo ao mesmo tempo. Olha se eu consigo chegar mais próximo. Ela vai subir de novo. Ela está achando peixe, eu não estou achando nada. Aliás, já bateu três peixes, vai abrir aqui, gordo. Olha lá, está aqui. Olha lá. Lindo, não é? A natureza. O canal de Bertioga é limpinho. Não tem nenhum saco de lixo. Os bichos estão se alimentando aqui. Coisa linda. Linda, linda, linda. É difícil ver isso. Vamos virar aqui. Olha lá no meu rio. Eu estou com uma correnteza muito braba aqui. Depois eu vou puxar a imagem legal para vocês verem. Mas já valeu meu dia isso aqui. Já valeu meu dia. Vamos ver se eu consigo chegar mais próximo lá de novo para mostrar para vocês. Mais próximo que eu cheguei perto dela foi isso aqui. Eu não quero atrapalhar o almoço dela. Ela está nadando, pode estar alimentando algum filhote. E ela achar que eu estou com algum peixe aqui. Ela vai querer pular no meu caiaque aqui também. Beleza, gente? Está aqui. Estou vendo as bolhas. Ela vai subir pertinho aqui. Olha lá. Está acompanhando o caiaque, gente. Olha como é que a maré está. Está rápida. Estou de ré aqui. E ela está mergulhando lá embaixo. Está ali por baixo. Aqui. Vai sair ali no meio do galho. Estou vendo pelas bolhas. Está vendo? Olha como ela é. Malandra. Olha lá. Está lá no meio do galho. É um bicho muito lindo. Lindo, lindo demais. Lindo demais mesmo. Valeu meu dia hoje aqui. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti